Área de aquecimento, procurarem o coordenador de 1, 2, 3. Atenção atleta, Sandro Paolo, Academia Associação B, com parecer ao pódio. Atenção atleta, Uendel Chinemi Osaki, Academia Carlos Holanda, com parecer ao pódio. Atenção atleta, Uendel Chinemi Osaki, Academia Carlos Holanda, com parecer ao pódio. Atenção atleta, Uendel Chinemi Osaki, Academia Carlos Holanda, com parecer ao pódio. Atenção atleta, Uendel Chinemi Osaki, Academia Carlos Holanda, com parecer ao pódio. Atenção, atletas! 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 Obrigado.